Olha, na manhã de hoje aconteceu um grave acidente envolvendo uma viatura da Polícia Militar em um carro de passeio na PI-242, na cidade de Santa Cruz do Piauí, no sul do estado. A viatura foi atingida por indivíduos que estavam sendo perseguidos após uma fuga de uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal, isso mesmo. Eles estavam em fuga da Polícia Rodoviária e acabaram atingindo a viatura da Polícia Militar. O veículo de placa de São Paulo atingiu a viatura da PM na localidade Baixa do Jatobá. Um policial militar sofreu alguns ferimentos, foi socorrido pelos policiais rodoviários federais. A viatura e o veículo ficaram bastante danificados e os envolvidos no acidente foram levados para o Hospital Regional de Picos. Após revista, não foi encontrada nenhuma irregularidade. A Polícia Rodoviária Federal buscou a Delegacia de Oeiras para registrar boletim de ocorrência. Olha só a situação desse acidente, olha a viatura da Polícia Militar atingida por esse homem. Para que essa fuga, minha gente? Depois da vistoria, não, não tem nada errado não, está tudo certo. Ela tinha batido em viatura da Polícia, já tinha escapado de cerco da Polícia Rodoviária Federal, já tinha ferido o PM, enfim. Fugir da Polícia é o pior que se pode fazer. Fugir, não tem motivo para isso.